Fala galera, tudo beleza? Bem-vindos ao canal Peter Toys! Nesse vídeo vou mostrar pra vocês mais novidades da linha de bonecas da Divertoys, pessoal! Olha só que legal essa boneca aqui, que é a docinho de bebê. Ela vem deitadinha assim na caixa e ela também faz vários sons de bebezinho. Ela dá risadinha, faz balbucios, já já eu vou mostrar pra vocês. E também tem essa bebê aqui, que ela bebe na mamadeira e faz xixi de verdade. Pera aí, uma bebê com corpinho de pano que faz xixi de verdade, como será que ela funciona? Também vou mostrar pra vocês. Primeiro, vou começar abrindo a docinho de bebê. Aqui na parte de trás mostra a docinho de bebê brincando aqui junto com uma menina. E aqui está escrito que ela resmunga, faz chorinho, dá risadinha e dá gritinhos também. Aqui está escrito docinho de bebê, você aperta a barriguinha dela e ela faz sons de bebê de verdade. Muito legal, né? Aqui na parte do lado é assim. E aqui já tem a abertura da caixa pra você poder apertar aqui e ouvir os sons que ela faz. Então agora vamos abrir a caixa, galera. Vamos abrir a caixa. Nossa, pessoal! O cheirinho das bonecas da Divertoys é uma delícia. Parece que tem um bebezinho aqui. Sabe aquele cheirinho de talquinho super gostoso? Pronto! Olha só, ela vem deitadinha. Parece que ela está tipo deitadinha numa caminha mesmo, né? Aqui na parte de trás tem uns quadrinhos de animaizinhos super fofinho. E agora eu vou tirar ela aqui da caixa, pessoal. E essa é a docinho de bebê. Olha só que bonitinha, pessoal! Eu achei o rostinho dela bem expressivo. Ela tem realmente uma carinha de bebezinho. E ela vem com esse macacãozinho super fofo. Aqui é branquinho, as alças são na cor rosa e aqui na parte da perninha é rosa também. E tem esse babadinho branco aqui. Ela vem com esse acessório no cabelo, que é tipo uma tiarinha. E vem também com um par de meias. O corpinho dela é bem fofinho de tecido e ela tem os membros 3 quartos. Olha só, aqui é quase inteiro e aqui nessa parte já tem o tecido. Esse dedinho aqui está para frente. A mãozinha está nessa posição e a outra mãozinha está assim, mais fechadinha. E agora, pessoal, eu vou mostrar para vocês os sons que ela faz. Olha só! Ela está chorando! Agora a risadinha. E aí ela começa a repetir mais uma vez. E ela é muito fofinha e é bem grandinha, pessoal. Olha só, eu acho que ela tem o tamanho de um bebezinho de um mês, mais ou menos. Super fofinha essa docinha de bebê. E agora vamos abrir a minha irmãzinha, né? Porque eu não quero ficar aqui brincando sozinha. Pessoal, olha só o tamanho dessa boneca. Essa é a Diverdolls Faz Xixi. Eu estou muito curioso para saber como é o corpinho dela. Já que ela toma uma madeira e faz xixi, se o corpinho for de pano, será que não vai molhar? A gente já vai descobrir. Aqui na parte da lateral está escrito Faz Xixi, desenvolvida com todo carinho para acompanhar os melhores momentos da infância. Aí tem uma foto dela aqui. Aqui tem ela sentadinha, super fofinha. E já tem a fraldinha, a chupeta e aqui a mamadeira. E agora, pessoal, vamos abrir. Deixa eu puxar aqui. Pessoal, olha só que linda! Sério, ela é muito gordinha. Olha só as dobrinhas do bracinho dela. As perninhas são tão fofinhas. Vou mostrar para vocês todos os acessórios. Ela vem com essa fraldinha aqui para colocar nela antes da primeira mamadeira. Muito importante, né, pessoal? Ela já está usando a fraldinha. Então vem com a fraldinha. Vem também com essa mamadeira aqui, que é tipo um copinho. E você abre aqui de verdade para colocar a aguinha. Para depois colocar aqui na boquinha dela. E aí ela vai fazer o xixizinho. Bom, ela vem com essa chupeta super fofinha, com esse prendedor de chupeta aqui de hipopótamo. Vou tirar aqui para vocês verem a boquinha dela. Olha só como ela é fofinha, gente! Eu achei ela muito bonitinha. Ela vem com esse acessório aqui no cabelo. Esse lacinho aqui, super fofinho. E a roupa dela é de ursinho! Olha que fofo! É um macacão de ursinho. Aqui na parte de trás é de velcro. Então você pode abrir para trocar a roupinha. E também aqui embaixo. Deixa eu tirar aqui a chupeta, pronto. E também aqui por baixo, pessoal. Deixa eu deitar ela aqui. Tem essa parte. Para abrir e trocar a fraldinha dela. Essa parte aqui do corpinho é de um tecido impermeável, pessoal. Daí você pode molhar e não vai ter problema. Não vai ficar encharcado. A aguinha vai passar por aqui e não vai ensopar o corpinho. Muito interessante, né? Eu não tinha nenhuma bonequinha com esse sistema aqui. Então ela continua tendo a flexibilidade de um corpinho de tecido. Como um bebezinho real, bem molinho. E com esse sistema do xixi. Que vai poder fazer pipizinho, trocar a fraldinha e deixar a brincadeira ainda mais divertida. Muito legal, não é? Então, pessoal. Esse foi o vídeo mostrando para vocês essas duas novas bonecas da coleção Divertoys. E fiquem ligadinhos aqui no canal. Que logo, logo vão ter mais vídeos mostrando mais brinquedos da Divertoys para vocês. E se você gostou desse vídeo, já deixa o seu joinha. E escreva aqui embaixo um comentário. Também me siga aqui no canal. Clique em se inscrever e ative o sininho das notificações. Para ficar por dentro de todas as novidades. E nos vemos no próximo vídeo. Um abraço do amigo Peter. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho